Fala galera, muito bom dia, apostador! 22 de julho de 2022, eu tô muito empolgado, vou falar pra vocês, antes de mais nada eu fiz uma merda agora, mano. Eu fui colocar um chazinho pra tomar aqui e eu acabei de derrubar o chá fervendo na minha mão, velho. Tá ardendo, só que eu não tive nem tempo de chorar, porque eu tenho que gravar agora o Bom Dia Apostador, porque, peraí, porque eu já tenho uma outra cola aqui, começando daqui a alguns minutos. Então é na dor, é no amor e na dor que a gente vai embora. Deixa eu começar o Bom Dia Apostador agradecendo 100 mil inscritos! Chupa que é de uva! 100 mil inscritos no Instagram, muito obrigado. Até esqueci, velho, que a gente tava tão próximo dessa marca, acordei hoje com essa surpresa. Valeu, meu querido full trader aí, que fez uma surpresa na madrugada, mandou lá uma surpresa na madrugada, ficou meio assim, né? Calma, calma, tá? Porque ele marcou lá, mandou a galera me seguir, a galera me seguiu e sucesso! Muito obrigado, tá, galera? Bom Dia Apostador, de hoje tem notícias, eu quero fazer um rápido balanço do Brasileirão. Hoje a gente encerrou, né? A gente encerrou não, na verdade a gente ainda vai encerrar na 19ª rodada, ainda na próxima rodada, o primeiro turno do Brasileiro, mas a gente já tem o campeão de forma antecipada, que é o Palmeiras. E tem quatro pontos na frente do Corinthians, que é o segundo lugar. Vamos falar um pouquinho sobre a última rodada e sobre o que eu acho dessa disputa de título, beleza? Vou ler as notícias e hoje tem apenas um joguinho da Série Bingo pra gente falar. Logo, logo, estamos voltando às competições europeias, graças a Deus. Graças a Dja Rastafará. Compartilha a tela, aqui. Compartilha a tela certa, né? Né, Barbinha? Que beleza. Bom, como ficou então, né? A gente teve ontem dois jogos. O Atlético Mineiro não jogou bem contra o Cuiabá. O coletivo do Atlético Mineiro não tem funcionado legal. Eu não entrei nada nesse jogo, como eu falei pra vocês. Eu até pensei em entrar no menos 0,25, eu não pude acompanhar a partida. Eu tava com outras coisas pra resolver nesse momento. Então, não fiz. Aliás, não vi o jogo também, tá? Só tô comentando em cima do que eu li aqui na internet de manhã. Não vi nenhum dos dois jogos de ontem. Nem o Galo, nem o Palmeiras. Já marquei aqui pra poder ver os melhores momentos e, pelo menos, a maior parte dos jogos que ocorreram. O Galo teve ali, pelo que eu li, pelo que me falaram, controle do jogo. Teve posse, mas não teve incisão. Não foi um time realmente muito incisivo. Acho que essa é a melhor palavra. Então, teve estreias no Galo. Inclusive, no Cuiabá também. Mas a gente não teve um Atlético Mineiro muito inspirado. O jogo ficou no 1x1. O que realmente, pro Atlético Mineiro, não é interessante. Não é porque deixou ali o grupo que tá subindo. Dá uma destacada. O Galo tá com 32. O Galo era o vice-líder. Se o Galo ganha... Perdão. Se o Galo ganha, ia 34 pontos. Passaria o Corinthians. Nesse momento, ficaria um pouquinho abaixo. Por que o Galo tá abaixo do Corinthians? Por causa do número de vitórias, né? É isso mesmo. Precisa com uma vitória a mais. Apesar do Galo ter mais saldo. Não empolga o time do Atlético Mineiro nessa temporada. Essa é a verdade. Pelo menos até esse momento aqui, tá, galera? Bom, o América Mineiro recebeu o Palmeiras. Deixa eu até ver uma coisa aqui. Eu esqueci de abrir o software score. Eu quero ver como é que ficou. O gráfico desse jogo aqui que eu não vi ainda. Foi como eu imaginei mesmo. Palmeiras com um pouco mais de posse. As finalizações bastante divididas, inclusive. Um jogo com bastante cantos. Um jogo com mais oportunidades do América Mineiro. Três big chances e uma do Palmeiras. E quatro saves do América, três do Palmeiras. Chutes, enfim, né? Então, um jogo bem disputado. Um jogo bem disputado. Bom, o que a gente pode destacar nesse jogo, se você não viu, mano. Se você não viu, teve um gol perdido, velho. Impressionante no final do jogo. Não sei se eu consigo mostrar pra vocês. Não vai funcionar. Assistam aí depois. No final do jogo do Palmeiras, teve um gol impressionante perdido. O Palmeiras tá com bastante sorte nesse sentido de conseguir levar os jogos. Mesmo quando não joga bem, consegue fazer as vitórias. O Corinthians também esteve muito assim, né? Em muita parte dos jogos. O que é também mérito, né? É sorte? É sorte. Não tenho dúvida. Mas também muito mérito ali do Palmeiras saber ser frio nos momentos chave. O que não dá pra negar, e assim, não é questão de ser rival, nada disso. Eu acho que o Palmeiras tá caindo bastante de desempenho e muito por conta do cansaço. Pra mim, claramente, o time tá bastante esgotado. E a gente vai ter aí o Palmeiras, claro que não tá mais na Copa do Brasil. Por isso, tem um pouco mais de força pra se focar no brasileiro. Mas o time do Palmeiras tem caído bastante de produção, ao meu ver. Em outros tempos, o Palmeiras teria jogado melhor do que jogou contra o América. De toda forma, foi uma boa disputa, sim. Eu acho que o América não conseguiu empatar o jogo por alguns detalhes. Embora o Palmeiras também tenha feito com que valesse a pena os três pontos. Com que também fosse justo esse resultado. E teve ali o gol perdido do Juninho, no Inacreditável Futebol Clube. Depois vocês assistam lá, tá? Então, pra falar ainda do Brasileirão, qual que é o meu balanço até aqui? O Palmeiras tá bem disparado. Só que tem uma coisa assim, cara. O desempenho do Palmeiras, ele não bota medo nas outras equipes aqui de trás. Eu vi até alguns comentaristas grandes falando a mesma coisa. Mesma opinião que eu tenho. Se você olhar pra esses quatro pontos, você pode olhar pelo copo meio cheio, meio vazio. Se você olhar na ótica do Palmeiras, você pode falar assim. Bom, 36 pontos, tá com quatro a mais do que o vice-líder. E daqui pra frente é administrar. O Palmeiras vem jogando um futebol que é regular. Embora não seja maravilhoso. E com isso, você vai poder ter aí o campeonato brasileiro sendo conquistado. Nem que seja por dois, três, quatro pontos de diferença. Mas eu vejo o Palmeiras com uma queda de produção. E eu vejo principalmente Corinthians, Fluminense e Flamengo, que embora esteja aqui embaixo com 27, crescendo de produção. O Corinthians não tem jogado um futebol maravilhoso, não. Mas tem muitos bons reforços e o time é outro agora no segundo semestre. O Fluminense continua numa pegada muito forte. O Galo, eu acho que tá oscilando demais, já não entra nessa conta. Mas o Flamengo, principalmente, voltando a jogar bem e a vencer. Então, eu acho que o campeonato brasileiro, ele vai ser muito bom no segundo semestre. Se a gente tivesse uma diferença de quatro pontos pro Palmeiras, e ele jogando aquela bola que ele jogava lá no começo do campeonato, eu ia te dizer que tá muito difícil de pegar o Palmeiras. Dizer que daí pra frente ia ser muito complicado. Hoje, eu acho que não. Eu acho que a gente tem um jogo aqui, tem um campeonato aberto, e vai ser bastante disputado, ao meu ver. Então, eu acho que o campeonato, ainda falta uma rodada pra terminar o primeiro turno. É uma rodada, inclusive, que pode também dizer muito, né? O Palmeiras tem um jogo difícil contra o Inter, o Corinthians tem um jogo difícil contra o Galo. Então, assim, acho que pode ser que essas duas primeiras equipes deixem de pontuar. E a gente pode ter um Flamengo, de novo, avançando e encostando mais na tabela, assim como o Atlético Paranense, enfim. Então, acho que a gente tem que olhar ainda com carinho pra essa última rodada do primeiro turno. Mas, pelo desempenho do Palmeiras, eu vejo o campeonato ainda bastante aberto. Não é que o Palmeiras não tá jogando nada, não é isso que eu tô falando. Mas, na minha visão, caiu bastante desempenho. Tanto o jogo da Copa do Brasil também mostra isso. Tá? Agora, antes de falar da Série B, que tem um jogo hoje, eu quero falar rapidinho algumas notícias que eu separei. Primeiro, o Mané é eleito, o melhor jogador africano da temporada pela segunda vez. Eu acho que o Mané, cara, ele... Muita gente ainda acha que o Mané já jogou o que tinha que jogar. O Liverpool mesmo optou por liberar o Mané pro Bayern de Munique. E eu acho que não. Eu acho que o Mané ainda tem pelo menos mais duas boas e belíssimas temporadas pela frente. E é um jogador super, super, super importante, tá? Acho que é um jogador que, por ter conseguido aí de novo a Copa da África, etc. É considerado o rei, né, cara? Eu acho que o Mané tem tudo. Perdão? Sai, o Mané! Não vou deixar rolar muito pra não me ferrar com o YouTube aqui. Mas, enfim, eu acho que o Mané é um cara até subestimado no futebol. É um jogador que vai dar muitas alegrias ao Bayern de Munique. Já marcou gol de pênalti no seu primeiro jogo, inclusive. Parabéns, Mané! Lembra que eu falei que eu achava que o Verão foi vendido muito barato pro Porto? Essa matéria é muito grande, mas ela explica o porquê do Palmeiras ter cedido o garoto com tão pouco valor assim. O Verão chegou a ser comparado com o Neymar em valores de transferência. Eu discordo dessa matéria, tá? Eu entendo os pontos, entendo os motivos, mas nem por isso eu acho que o Verão deveria ter sido vendido por só 10 milhões. E até estranha pra mim, eu estranho isso, de ter tido pouca concorrência pra cima do Verão. O Porto meio que conseguiu sozinho levar o jogador. Então eu acho que foi muito bom o valor que o Porto pagou. Nessa matéria, quem for torcedor do Porto ou de Portugal, quiser entender melhor, eu convido você a ler essa matéria. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? Mas fala sobre bebida, fala sobre uma série de coisas aí do Verão. E eu ainda assim acho que é um jogador muito promissor. Agora, momento idiota, momento imbecil do dia. A Procuradoria do STJ denuncia São Paulo por gestos racistas de torcedores. Olha lá, olha os bobão lá, meia dúzia de otário, fazendo merda aqui. Tem que tudo ser preso, velho. Tem que ser preso e preso mesmo pra ficar um bom tempo na cadeia. Parabéns a vocês aí, hein? Como vocês são idiotas, velho. Meu Deus do céu, cara. O mundo é pobre mesmo, cara. Bando de besta. Eu não vou nem dar moral mais. Corinthians vive a expectativa de fechar com Fausto Vera. Belíssima contratação. Se fechar, jogador tem 22 anos. Jogador do Argentino Junior está disputando com Genk, ou Genk, da Bélgica. Gosto muito desse jogador. Um jogador que se vier, pode ser muito importante pro Corinthians. O jogador tem um bom passe de bola, chuta bem de fora da área. O Corinthians teve que subir a investida, né? Acho que se fechar... Acho não. Tenho certeza que o Corinthians vai trazer um bom jogador e muito importante pro clube. Sem dúvida. Ah, mano. Um momento piada também. O taxista se revolta com o Neuer após devolver a carteira perdida. O taxista rodou 120 quilômetros pra entregar a carteira do Neuer. Legal. Aí a gente pensa assim, pô, que bela atitude, né? O mundo é tão bom, né? Ainda tem pessoas do bem, etc. Não, daí o cara vai lá e ele fala que... Ah, ganhou uma camisa autografada do Neuer é muito pouco. O cara tava indo pra quê? Pela bondade de entregar? Pra fazer a moral? Pra propongar a notoriedade? Que o cara queria ficar famoso ou ele queria dinheiro? E aqui fala que... Ah, eu tenho família, eu tenho não sei quantos filhos. Pô, irmão. Calma lá, né, irmão? Vamos ser sinceros, né? Pelo build, né? Tem um negócio lá na Alemanha que o cara teria direito de receber 5% do valor da carteira. Seriam 35 euros, etc. Ah, mano, fala sério. Eu acho que assim, cara... Acho que as pessoas... Sei lá, eu sou muito... Eu sou muito... Eu sou muito brega nisso aqui. Acho que se você se propôs a levar a carteira de alguém, isso é um favor, né, velho? Você não tem que esperar nada por isso. Você ganhou um presente do Lewandowski, você devia era agradecer, cara. E mais nada. Tirar uma foto com o cara lá e pronto. Enfim. Acho... Acho zoado. Acho zoado demais. Isso aqui eu já falei, né? Bom, e por último, galera. A gente vai ter esse jogo aqui, né? Sampaio Correia recebe o esporte. O esporte que tá aí sem treinador. Então, a gente sabe que não deve ser um jogo fácil de prognosticar. Houve esse problemaço aí com risca. A linha tá em ambas marcas ainda. Não pagando 1.83. Não, desculpa. 2.25. Over 2. Pagando 2.12. Jogo mais pra under. Sinceramente, não vejo valor nesse jogo, tá, pessoal? Acho que é um jogo mesmo pra under. É um jogo difícil de prognosticar, uma vez que o esporte tá sem técnico. Tá quebrado, assim, no sentido de tática, né? Saber como é que vai entrar esse esporte em campo. Tem muitos desfalques também. Não entro em nada nesse jogo. Acho que é um jogo bem disputado. Se menos 0.25 pro Sampaio Correia em casa, na minha visão, tá bem arrumadinho, tá? Eu quero avisar vocês que foi pro ar ontem. O primeiro vídeo do primeiro painel do Bet Masters. Foi um painel onde o Tadioto contou uma história muito legal sobre uma aposta que ele fez. O problema do controle emocional. Ele falou ali sobre uma história de ter confiado no Hofrein. Perdeu todo o Natal dele. Foi muito legal a história, velho. Foi trágica, mas muito legal, muito interessante. No sentido de trazer muita coisa de aprendizado pra todo mundo, beleza? Corre lá. Tá no meu YouTube. Logo, logo também ele vai divulgar no canal dele. Enfim, então aproveita lá, beleza? Eu quero te desejar um excelente final de semana. Na segunda-feira não vai ter Bom Dia Apostador, porque eu vou estar em viagem, ainda que aqui em Portugal, mas pra resolver coisas de documento, enfim, não vou estar no Porto. Então segunda-feira não tem Bom Dia Apostador, que volta normalmente na terça, tá bom? Então quero te mandar um grande abraço. Te desejar um ótimo final de semana, uma boa sexta-feira. Hoje é sexta-feira. Pois é, mano. Hoje é dia da breja. Pra quem bebe, pra quem não bebe, dia da aguinha, do chazinho, de camomila. Tamo junto. Grande abraço. É nóis. Valeu.